Espiritismo Ongel A partir da guerra A partir da guerra Tem que eu Eu tenho a base de-130 na Reina e a base de 40 no... Todo Vamos ver que vai ser 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 Tem que cozinhar Enemies spotted A Céu a céu a céu Recovering it Need that power 52 e 8 No Who will heal their healing? She has a B. She is in the middle of the game. She is in the middle of the game. The spike is in the middle of the game. Esconde ele na queninha Elecora Elecora I'm too shocked for them Stay in range of my stim beacon will mow them down I'm too shocked I'm too shocked I'm too shocked I'm too shocked The enemy's spotted B Open up the sky Enemy spotted B Enemy spotted mid The ocean is fine Spike down B I'm screwing vision One enemy remaining. Flawless! C. Battles are won by geniuses, and I am a genius. Right here, sir. Heart out! Heart out! B, B! Reina is going to the right again. 2-0. Taking that back. Covering it. Spike planted. Reloading. Concussing him. Last player standing. Useless individual. Out of the target. Concealment. Pulling them in. One enemy remaining. You're welcome. Blocking vision. One enemy. Here you go. One enemy. Prepare yourselves. We fight once again. Time. 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 About there. Concussing him. Blocking vision. One enemy remaining. Time. 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 78, né? Ela tá na casinha da venda. I think. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí I need a star. Obscuring, taking that battle. Ninguém acabou de curar. 30 seconds left. One enemy remaining. 10 seconds left. Nice. Okay, okay. We go! They will cover! The hunt begins! Taking that back. Remove. Need that back. Blocking vision! Enemy spotted aim. Spike planted. Well divided! Here! One enemy remaining. One enemy remaining. I need a star. Consilment of screwing vision. Reloaded. Last round before the switch. Last round before the switch. Last round to use our creds and abilities. Don't waste your firepower. Right there. That should weigh. One enemy. One enemy. O que é isso? Viberbumpir Stimpeak e Dex Spike planted Last player standing Ele foi ele 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Tcha-tcha, tcha-tcha. Nossa, tem 154 Ela é meio segura, sabe? Eu sei, mas eu dei 154 no mesmo minuto, no mesmo segundo. Será? Você deu antes, ela se curou e tudo deu de novo. Eu estou com você. Nós somos fortes. Enemys got your faces. Open up the sky! Enemys got your face. Hummm... Não tem cara no meio não, pô. Esse meio nosso tá fudendo com essa play. Abre aí. Abre aí. 1 nudo Outra lá também! Outra lá também! Eu vou jogar lentidão ali! Como você tá de Operator? Fica ali ó! Minha primeira partida de reina, pô! Bagulho pelão do caralho! Ou sei, se tu tá ali na base, tu pega ela ali! Não tenho que ir embora! Não tenho que ir embora! Tchau! Spikes down! Initiated! Let me just swipe those biometrics! Switching sides! Overtime! Check me then, eh? Overtime! 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 Vai passando informações! Belezinha! Você vê que tem muita gente! Recua e espera todo mundo chegar! Forward! Alarm bot out! Ok, na meio! Invocar o A aqui! Falta o G! Falta o B! Falta o A! Vai o A, vai o A! Vai o que tá na B pro A! Vai! Vem aqui! Tá ali atrás da ca... Puma velho! Enemies spotted B! Mali! One enemy remaining! Spike down B! Spike spotted B! Vem aqui! Vou ficar aqui dentro! Eu tomei! Eu tomei! Eu tomei! Eu vou lançar! Pode deixar! Letra A! Não tem ideia. Passando de lado. Eu não posso me sentir o que eu não. Vamos acabar com isso, brilhante. Quero ir de novo. Pelo meio não vai dar certo, gente. Eles vão fechar a gente todos bem lados. Venha, venha, venha. Ah não, vamos ver então. Eu acho mais figura. Vou com vocês. For Ricardo Pré. Pra ele não vai dar certo. Home. Eles refluxam comigo Eles refluxam comigo Eles refluxam comigo Seriosamente morto Reloading Reloading Caraca, que morreu ali? Isso não falou Reloading Reloading Um inimigo remaining Matou GG Agora eu cheguei Agora eu cheguei Reloading Spawns placing Swarm grenade Coisa lagar esse cara que eu cheguei Valeu, Tim Valeu, Tim Desse 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 Dos Trat 消 Ele Getting Nijo Do